Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo aqui no meu canal, eu me chamo Kennedy e hoje rapaziada começamos aqui com o jogo do momento cara, Supermarket Simulator rapaziada, Supermarket Simulator com alguns modzinhos tá? Ó, o que que a gente precisa comprar? A gente precisa comprar alguma coisa né? Vamos lá, essa aqui não é a minha primeira vez jogando tá? Eu já tenho uma noção do que que é o jogo, ó aqui vai passar né? Tá, vamos ver o que que ficou mais caro, 18, tira esse aqui então, 39, deixa eu ver se eu consigo pegar, o que que eu, vamos, vamos comprar? Esse aqui é o seguinte rapaziada, pra quem não conhece o jogo, tá bem, é bem descritivo tá? Supermarket Simulator mano, muito bacana, muito bacana tá? Até onde eu sei, o jogo ficou bem famoso depois que o Kazé começou a jogar ele, mas eu não sei direito, sei que tá todo mundo jogando rapaziada, todo mundo tá jogando o jogo e meu, e realmente tá? O hype tá mais do que merecido cara, o jogo é muito bacana, muito legal, no meu save principal, que é o save que eu tô jogando em live, no Tik Tok, na Twitch e afins, eu tô nível 16 já rapaziada, então eu tô um pouquinho mais avançado e meu, muito bacana tá? Muito bacana, como vocês podem ver aqui rapaziada, eu tô com mod de aumentar um pouquinho essa label aqui, mod de produto brasileiro, tá tudo em real também, sabe? Ó, vamos ver o que que a gente não comprou ainda pra comprar, pão de forma foi, trigo foi, pene, eu consigo comprar o pene, eu acho que eu consigo comprar o pene né? Aí, ó, show de bola, eu tô com um modzinho também, tropa, quando a gente joga a caixa fora, a gente ganha um determinado, ah, eu já comprei o pene né, comprei errado, podia ter comprado o azeite Mas enfim, passou, olha ó, vou jogar essa caixa fora, mais 1,50 dependendo do tamanho da caixa, então tipo assim, não é nada roubado, sabe? 4,83, eu vou arredondar pra 5, não é nada roubado, nada que vai tirar o realismo do jogo, mas tá bem legal, tá? Tá bem legal, 4 E eu recomendo demais, tá? Até onde eu vi, se eu não me engano, ontem, ele ainda tava pelo preço de 39 na... 39 na Steam E eu acho que vale muito a pena, tá? Porque, rapaziada, como o jogo tá no hype, o jogo tá crescendo muito rápido, é óbvio que ele vai aumentar de preço Que o desenvolvedor vai trazer mais coisas, então eu acho que vocês deveriam, ah, o quanto antes pegar esse jogo, tá? Um outro modzinho legal que eu também tô jogando, rapaziada, é esse aqui, ó, tá vendo que tem personalização com o meu canal? Canal QNZ, o QNZ aqui, certo? Ó, pega o dinheirinho, igual eu falei pra vocês, ó, tá tudo em real, ó, tudo, tudo, tudo em real Muito bacana, tá, rapaziada? 25, 50 centavos de troco Mais um pão, ó, uma outra coisa é esse aqui também, ó, estamos aceitando programa Uma outra coisa também, rapaziada, é que a gente tá com o mod do programa Bolsa Família, cara, muito legal, tá? A maneira que a gente coloca mods aqui nesse jogo, ela é bem simples, então dá pra colocar bastante mods Eu vou deixar aí, principalmente, o canal do Tleis Games, que é um canal que tá aí com a galera da Nexus Mods Fazendo mods direto, tá? Direto, eles tão fazendo mods aqui pro jogo, então tá bem bacana, bem legal, fechou? Deixa eu comprar aqui já, aproveitar que tá paradinho, eu vou comprar agora um óleo Eu consigo comprar, esse aqui eu não consigo comprar ainda, tá? Então vamos colocar um óleo aqui no nosso mercadinho, viu? Tropa, eu vou dar aquela... sim, eu não vou dar uma acelerada hoje não, rapaziada Eu vou jogando aqui com vocês, eu ia falar que eu ia dar uma aceleradinha Pra quando a gente tivesse um mercado um pouco maior, né? Pra ter um dinamismo um pouco maior também Mas vamos jogando aqui pra vocês verem a realidade do jogo Ele começa bem lento, tá? Bem lento, bem de boa, até pra pessoa ir pegando jeito de aprender a jogar Mas ali quando tu tiver um nível um pouco maior, que é o nível que eu tô lá, nível 16, 17 Ai meu Deus, calma, esqueci de botar o preço Vou botar R$5,50 Ô meu Deus, esqueci de definir o preço, ainda bem que ele avisa ali em cima, viu? Deixa eu ver quanto que ele vai cobrar É R$1,50, ó O cara ganhou um desconto de 4 pila aí na compra 2, 3, 4 Acho que é só ele, né? Eu também tô com uns mods bem legais, tá rapaziada? Se a gente for ver aqui, ó, nas mobílias Ele tem essas prateleiras normais Eu tô com uma prateleira de 5... 5 shelves, né? 5 slots, no caso E eu tô com esse Freezer Evolution aqui também Fora o rack pequeno e a prateleira pequena Cara, é uma parada bem legal, tá? Eu quero ver se esse NPC vai spawnar Eu botei um NPC com o uniforme do nosso canal, rapaziada Também ficou bem legal esse mod Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como bota mod aqui no Supermarket Simulator Vocês deixem aqui nos comentários, tá? Vai ser um prazerzão ensinar Fora também que vai ajudar bastante gente, né? Então acho que vai ser muito bacana Se vocês quiserem que eu grave esse tipo de vídeo Eu gravo, fechou, meus queridos? O dia, ó, aqui ó, o Bolsa Família Que nem eu falei pra vocês, ó Bolsa Família O dia aqui no supermercado Ele vai até as 9 da noite, tá? As 9 da noite ele fecha E você não consegue mais fazer compras Exceto se você tiver com mods, né? No caso eu tô usando esse mod Então a gente aí pode virar a noite jogando também, tá? Sem determinar o preço Ah, meu Deus Esqueci de botar o preço aqui no Nescau também Ô, meu Deus Sete pila O cara pegou o Nescau? Nossa, pegou o Nescau Nossa, dois Nossa senhora Esse aqui foi preju, rapaziada 5 5.98 Eu esqueci de colocar o preço Mas mesmo assim, tropa Olha esse joguinho Ele ainda tá na beta, tá? O desenvolvedor falou que ele ainda tá na beta Mas, cara, já tem muito planejamento legal Muito planejamento legal do que ainda vai sair pro jogo Sabe? Um outro mod bacana também que eu tô utilizando Vocês vão ver Que quando chegar às 6 horas Que foi o horário que eu defini Ele vai tá acendendo as luzes automáticas dentro da loja A maioria dos mods que eu coloquei São todos mods de automação Ó, se a gente for ver aqui, ó Na loja do jogo E voltar aqui na gestão Ó, eu ainda não tenho despesas, tá? Mas provavelmente amanhã ou depois de amanhã Ele já vai tá gerando A despesa pra gente, viu? Aí vocês vão ver que a despesa ele paga automático também Ó, um açúcar união Sem troco, beleza Farinha 8.40 Ó, vocês viram, né? Viram que acendeu as luzes? Deu 6 horas, ele acende as luzes Esse é um outro modzinho que eu também estou utilizando, tá? Rapaziada, pra quem não sabe Eu faço lives lá no TikTok também, tá? Inclusive hoje Eu vou estar Jogando O Supermarket Simulator Interativo O que que é o Supermarket Simulator Interativo? Ele é Esse mesmo jogo Só que você consegue Interagir comigo dentro da loja Com os presentinhos do TikTok, tá? Esse ele é um mod também Que a galera criou Eu achei muito legal Tem também com a Twitch Só que eu não configurei ele ainda Preciso configurar Conforme a galera vai mandando o comando de chat E tudo mais Ele vai spawnando NPC Cara, é uma coisa sensacional, tá? Eu não sei como é que os caras Têm tanta criatividade pra comprar Pra comprar não, né? Pra criar esses mods, cara É uma parada muito legal Fechou? Então espero Espero todos vocês hoje Lá no meu canal Do Teco Teco E da Twitch também Rapaziada Provavelmente, tá? Vamos comprar mais um pãozinho Só pra não deixar faltar, né? Ó Como vocês estão vendo ali, ó Deu as nove horas E o jogo mesmo Já fala pra tu encerrar o dia, tá? Se fosse no Vanilla O jogo sem mods Eu já não conseguiria Comprar mais nada A partir de agora Mas vamos fazer uma compra aqui Pra eu mostrar pra vocês, tá? Vamos fechar o mercado E vamos comprar Mais uma farinha aqui, ó Vou comprar a farinha Só pra eu mostrar pra vocês, tá? Ó Comprar Beleza Chegou a farinha aqui, ó Originalmente no jogo Ele ia dar uma mensagem Não é possível Realizar compras Após as dezenove Vamos encerrar o nosso primeiro dia E vamos ver qual foi O nosso Profit 108 de Profit Muito legal, tá? Vamos comprar, então Igual eu falei A licença desses novos produtos No estoque A gente não tem mais nada Tem a farinha Cabe farinha aqui? Não Farinha não saiu E agora Com esses novos produtos Eu acho que a gente vai ter que dar uma Uma reorganizada aqui, tá? Eu acho que eles não vão caber O Bear Ó Nescau tenho Pão de forma Tá? Ah, eu esqueci que eu tenho um mod aqui agora, né? Ó, eu tenho 8 pãos de forma Não precisa Trigo, tá bom Óleo 11 Tá bom Água Eu preciso de geladeira Então não vou comprar O queijo também não Café Geladeira Geladeira E prateleira Aqui, ó 110 Ah, não vai dar pra comprar esses dois Eu vou comprar Só esse aqui Então Vou comprar só o café Aí o bom é que eu até não mexo muito na prateleira ainda Vamos começar a vender o café 3 corações aqui 3 e 20 Será que eu tiro ele da promoção ainda? Ah Vou tirar da promoção Que agora eu já não tenho mais tanto pão assim, né? Tira esses 3 aqui Opa Tira aqui Coloca aqui 4 em cada uma Ah Tira Opa Tira Tira Bugou esse aqui? Deixa eu colocar ele no chão Tira essa plaquinha E coloca ele aqui de novo Ó, ele bugou Ele ficou vermelho Não sei por... Ah, será que é por estante? Ah, tá É, então ele meio que pega por estante aqui Vamos ver se a gente tem grana pra comprar mais alguma coisa O que eu tiver menos de 10 eu pego O pão de forma Pene E o açúcar Eu acho que é isso, rapaziada Pão de pene O pão de pene Pão de forma Pene E o açúcar Só pra gente completar aqui a prateleira Açúcar Coloca aqui Beleza Ficou 10 e 10 Aí Agora o pene Só pra gente fechar ali em cima 7 e 7 Tranquilo E por último O pãozinho Coloca lá Coloca aqui 10 e 10 Rapaziada Fechou? Vamos abrir aqui o nosso mercado mais uma vez E vamos ver Quanto que vamos tirar de lucro hoje, tá? 12 e 16 Mas eu acho que vai dar sim, ó Vamos aqui comprar a nossa primeira geladeira, né? 200 reais Vamos colocar ela aqui do lado da... Aqui do ladinho aqui, né? Coloca aqui a nossa geladeira E assim que a gente tiver mais um... Hum, nosso óleo tá acabando Pene tá muito caro Ó Cartão 26 Beleza Eu acho que se eu fizer uns 100 pilas ainda hoje Eu consigo pegar tudo Pelo menos um de cada pra vender na loja, sabe? Deixa eu ver se tá vindo mais alguém aqui Esse cara ali, será que vai entrar? Vamos esperar pra ver se aquele cara ali entrar Daí a gente já atende ele Encerra o dia Compre os produtos Ó Entrou Vamos vir aqui Vamos fechar a porta Fechar a porta não, né? Fechar a loja Ele pegou dois cafés Show de bola Com um real de troco Aí, tropa, ó Encerramos o nosso terceiro dia Com 107 de lucro, tá? Vamos aqui, então, estar enchendo a nossa geladeira Eu vou botar... São quatro espaços, né? Um, dois, três, quatro 67 Tranquilo Eu preciso pegar um azeite Um nescau Não sei se eu vou conseguir comprar o nescau O pão eu tenho E o café Deixa eu ver Acho que prova... É, ele passou com certeza, né? O nescau é bem caro Nescau, cereal, tira E o café tira também Nossa, vou ter que tirar o outro ainda Não vou conseguir O que que eu vou tirar? Eu vou tirar... O óleo Vamos colocar todos os produtos novos na geladeira Aí a gente já encerra o vídeo Com produtos novos na geladeira, tá? Vamos guardar essa caixa aqui Vamos colocar a garrafa de água aqui Beleza Guarda a caixinha de água Agora a gente pega o queixo Que eu costumo chamar de polenguinho, mano Eu não sei porquê Eu vejo aquela imagem ali Eu chamo ele de polenguinho E os ovos agora Ainda sobrou uma prateleira ainda Fechou, tropa? Deixa eu ver se eu vou conseguir comprar... Comprar o azeite aqui, né? Que eu esqueci que a gente ganha dinheiro com a... É, 18, tá? Não vai dar pra comprar, então Rapaziada, chegamos ao fim Aqui do nosso primeiro vídeo Somente relembrando, né? Se gostou do vídeo Curte, comenta Deixa o seu like Sua inscrição E forte abraço Fiquem todos com Deus